Eu te deixei escapar Entre os meus dedos, então Você caiu nos meus pés E eu pisei em você Eu te deixei escapar Entre os meus dedos, então Você caiu nos meus pés E eu pisei em você Sem querer Sem querer Sem querer Sem querer Eu te deixei escapar Entre os meus dedos, então Você caiu nos meus pés E eu pisei em você Eu te deixei escapar Entre os meus dedos, então Você caiu nos meus pés E eu pisei em você Sem querer 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 Obrigado.